12 de setembro de 2020, esse é o Leroy do Drosa, grande cavalo de 5 anos e meio, de 1,65m de altura, castrado, tordilho, vai ficar todo branco, cavalo jovem, cavalo ótimo para passeio, cavalo ótimo para quem quer fazer um adestramento, categoria elementar, preliminar, iniciante, cavalo muito alto, muito forte, de linhas esportivas, ele é neto de rubi, ele é neto de xirineus da paixão, cavalo com grande consanguinidade, cavalo muito esportivo, sem falar que é muito doce, muito suave, muito tranquilo, muito manso, cavalo altivo, montado aqui para a nossa cavaleira Renata Serri, nossa Amazonas, à venda aqui na Cudelaria Aguilar, cavalo bem bacana, para você que quer iniciar a fazer um adestramento clássico, quer um animal com valor acessível, esse é o cavalo, olha as partidas, as transições, partida ao galope, muito bacana, cavalo bem, eles falam uphill no galope, para cima, muito gostoso, à venda aqui na Cudelaria Aguilar, castrado, 1,65m de altura, tordilho, cavalo esportivo, Leroy do Drosa, à venda aqui na Cudelaria Aguilar, e aí Vamos lá.